Eu quero ver o Brasil cantando comigo porinho de fogo Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Passa a espada do diabo Pisa da cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado, tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás, canta-se, Gérgio e João da Vá Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Passa a espada do diabo Pisa da cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus E da glória Simples Vai Sou o cantor do Zap Zap, hein Vai Pelo sangue de Jesus 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 Pelo sangue de Jesus